Vamos falar dos famosos... Terrengue chique! Terrengue chique! Juliette, a cantora. É. Ela está compartilhando com os fãs a visita que ela está fazendo na Espanha. Espanha. E ela esteve em Barcelona no fim de semana. E ela foi visitar um dos pontos turísticos mais famosos de Barcelona, que é a Igreja Sagrada Família. Certo. Uma obra mais importante aí do Antônio Gaudí. E o que aconteceu? Ela foi chamada... Moça, vem cá. A senhora não pode entrar na igreja com esse vestido. É. O vestido era um pouco transparente. Certo. E ela foi barrada, impedida de entrar na igreja. Barraram ela? Rapidinho ela foi lá, conseguiu uma camisa de um amigo, colocou por cima do vestido e conseguiu entrar e visitar a Igreja Sagrada Família. É mesmo? É mesmo. Mas aí esse amigo foi quem limpou a barra dela. Já que estamos falando de Barcelona... Barcelona. Barcelona. Vamos falar de esporte? Ah. Vamos falar de separação também? Separação? É. A torcida do Barcelona, eu acho que não superou a separação da Shakira e do Piquet. Não? Não. Teve um amistoso no fim de semana, no sábado, e quando o Piquet entrava em jogo, toda vez que ele pegava na bola, ele era vaiado. É mesmo? É. Temos até imagens, né? Temos imagens. Vamos botar aqui na tela, o pessoal vai andando. Estão gritando Shakira. 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 Pois é. Pessoal não superou. Não. Não. Eu acho que nem a gente superou essa separação. A turma não perdoa. Não. Tá fácil a situação pra ninguém não, hein? Não, não, viu, chefe? Flanella, quer fazer o resumo das duas notas aí, da Juliette e também da Shakira? Eu faço o da Juliette. Da Juliette. Como é que seria a da Juliette? Juliette, fica comigo que eu te levo pra igreja, né, sua linda? Ah. Claro. E pra Shakira? O que você diria pra Shakira? Shakira? É. Rapaz, eu não sei o que eu falo pra essa mulher. O que você falaria pra Shakira, hein? O que eu falo pra Shakira, hein? O quê? Pensa, alguma coisa assim que combina. Será que eu penso em algo assim muito interessante? É, de repente com as músicas da Shakira, o que você diria pra ela? Ah, tem uma boa pra ela. Ah. Chega pra Shakira e fala, Shakira, estou aqui. Uaca, uaca, sua linda. Uaca, 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 uaca. Uaca, uaca, uaca. Estou aqui, foi longe. Gloobie. Gloobie. Reggie Gloobie.